Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje eu vou falar um pouquinho aí a respeito da lesão do Luiz Soares e é o seguinte, mano, talvez o Barcelona tenha que correr e aproveitar o mercado de transferências agora do inverno lá da Europa e trazer um substituto. Barcelona tem alguns jogadores em mente, tem alguns jogadores ali já na mira, porém, segundo o resto, algumas coisas aí, por incrível que pareça, o Barcelona parece estar sem grana, mano. Mas não é sem grana, né? Porque o Barcelona, se o Barcelona está sem grana, imagina eu, né? Então não é assim, ah, está falindo. Não, ele está sem grana para a contratação, mas é claro que tem de onde tirar também. Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje e vou mostrar para vocês aqui quais são os possíveis alvos, quais são os possíveis substitutos do Luizito Soares no Barcelona ainda para a temporada 2020. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Luizito Soares, ele se machucou, se machucou gravemente, fez uma cirurgia na data de ontem, no domingo do dia 12 de janeiro de 2020 e vai ficar quatro meses fora dos gramados. Quatro meses, rapaziada, é bastante tempo, sendo que o Barcelona vai disputar competições importantes. Então, tudo leva a crer que o Barcelona vai ter que ir sim atrás de algum reforço no mercado de inverno europeu. Então vamos lá para o vídeo, eu vou deixar para vocês aqui, ó, aquele pedidinho, aquele pedidinho massa de você dar um tapa no dedão, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, né, mano, se você quiser trocar ideia comigo, é só me seguir lá nas redes sociais porque os links estão aí embaixo, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar falando um pouquinho da lesão. O Luiz Soares, ele passou por uma artroscopia no joelho direito, que é o mesmo joelho que ele operou o menisco em 2019, se não me engano, em maio. E ele já sofre com lesão ali nessa mesma região, no mesmo joelho direito, por volta de dois anos. Essa última operação vai deixar o atacante fora de campo por quatro meses. É praticamente fim de temporada para o Luiz Soares. Já que ele provavelmente não vai jogar até maio, mais ou menos ali, até maio. Então vai sobrar para ele, quando ele voltar, no melhor dos casos, na melhor das hipóteses, caso haja uma boa recuperação, os quatro últimos jogos da La Liga e se acaso o Barcelona chegar lá no final da Copa del Rey. Ele também não estará disponível caso o Barcelona chegue até a decisão, até a finalíssima da UEFA Champions League. Ou seja, vai ser um baita de um desfalque para o time catalão. Deste modo, é bem possível que o Barcelona ataque no mercado e vá atrás de algum artilheiro, ou algum camisa 9 para repor aí a posição e suprir aí a ausência de Luiz Soares. Então, antes de eu mostrar para vocês quem são os jogadores que o Barcelona está de olho, quem que o Barcelona está monitorando, vou falar um pouquinho para vocês aqui de como é que foi, como que se originou aí, como é que na verdade foi que aconteceu essa lesão, como foi na verdade a temporada de 2019 do Soares. Coisa rápida, fica comigo aí no vídeo e dá uma olhada nisso daqui, que é muito importante, para você entender o contexto geral da coisa. Soares começou a temporada com problemas musculares logo na primeira partida da La Liga contra o Atlético Bilbao. e esteve fora de combate por cerca de um mês. Então ele voltou ativa sem problemas aparentes, até que as dores no joelho voltaram por meados de outubro. A ideia dele seguia sendo tratamento sem cirurgia, mas não teve como escapar como a gente já ficou sabendo aqui no vídeo. A lesão sofrida por Luizito Soares fez o Barcelona ligar o seu alerta. Com o rendimento do time sendo questionado nas últimas partidas e a perda de um dos principais jogadores do elenco, o clube pretende agir na janela de inverno no mercado europeu em busca de outro goleador. Sem o Camisa 9 por no mínimo quatro meses, diversos nomes foram colocados em pauta pelo Barcelona. E é agora que a gente vai ficar sabendo quais são os jogadores que o Barcelona está monitorando. Eu já vou dar um spoiler aqui, já vou falar o primeiro nome, mas já adianto também. Acho que vai ser bem difícil do Barcelona conseguir tirar ele do time que ele está, porque ele vem numa fase muito boa. E o nome desse jogadorzaço que me agrada pra caramba, gostaria de ver no Barcelona que seria legal, é Lautaro Martínez. Lautaro Martínez é um nome que agrada a diretoria catalã, mas a boa fase do atacante pela Inter de Milão, que vem brigando diretamente pelo título italiano, é um dos fatores que impede a chegada do argentino. O valor de mercado de Lautaro também não favorece o Barcelona. A cláusula de 111 milhões de euros fará com que o Barcelona coloque jogadores à disposição da Internacional, caso queira contratar o atacante destaque do italiano. Um nome que agrada muito a diretoria da Internacional é Arturo Vidal, que tem aí o seu destino incerto. E eu acredito que realmente, se acaso fosse pra contratar um outro Camisa 9, no escalão de Lautaro Martínez, eu acredito que o Barcelona abriria a mão do Vidal sem pestanejar. O plano B para ocupar a vaga de Luiz Soares é Carlos Vela. O nome do jogador foi citado em outras janelas de transferências, mas novamente o fator financeiro fez com que o Barcelona optasse por outros nomes, como Kevin Prince Boateng. Também seria um bom nome, mas eu vou ser sincero que eu prefiro o próximo. Edson Cavani e Paco Alcácer são outros jogadores que agradam. O uruguaio está em sua provável última temporada pelo PSG, onde atualmente é reserva de Mauro Icardi. O clube parisiense, porém, não deve facilitar a saída do centroavante para o Barcelona. E Paco Alcácer vive uma grande fase no Borussia Dortmund. Porém, há cerca de um ano e tralala, um ano e pouquinho aí, ele saiu, vamos dizer assim, entre aspas, meio que pelas portas dos fundos do Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona, não teve oportunidades de jogar, não teve como mostrar o seu bom futebol, que ele vem apresentando no Borussia, claro, ele tem oportunidade e joga lá. E no Barcelona ele não teve essa oportunidade. Será que mesmo que o Barcelona banque a grana, será que o Paco Alcácer não vai se lembrar disso? Será que ele esqueceu totalmente essa história da falta de oportunidade? Topa voltar? O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber da sua opinião. Eu, sinceramente, se eu fosse Paco Alcácer, eu não sei não se eu voltaria, mano. O Barcelona não tem muitas opções. As opções que tem são inviáveis. Só que ele vai ter que correr atrás, mano. Vai ter que correr atrás, vai ter que achar um substituto à altura de Luizito Soares e não tem jeito, mano. Agora, falta mesmo dar o pontapé inicial, achar um jogador que agrade e, principalmente, que caiba dentro do bolso. Você concorda com o Barcelona nesses nomes? Você tem algum nome diferente? Deixe aí nos comentários para mim saber quem que você contrataria no lugar do Barcelona. Digamos aí que você esteja no seu modo carreira. Quem que você contrataria no lugar aí, caso o Luizito Soares se machucasse? E você trocaria o Vidal, de repente, ali, pelo Lautaro Martínez? Eu trocaria, sem sombra de dúvidas. Não que eu não goste do futebol do Arturo Vidal. Gosto pra caramba, acho que ele joga bem pra caramba. Mas o Lautaro Martínez vem numa fase excelente e o Barcelona tem vários meio-campistas que podem dar conta do recado ali. Mas, no caso, o Lautaro lá na frente, eu acho que é um jogador que tem um futuro brilhante e poderia cair como uma luva no time catalão. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Amanhã eu volto com mais um. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço do Marshall e tchau!